Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo. Peraí rapaziada, batiu. Quem não for em baixo, quem não for até em baixo, eu vou dar uma passagem pra São Paulo pra passar miséria lá que não tem água. Peraí rapaziada, batiu, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, vai dormir, vai em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. A luta daí eu falo que eu não sou bem, a trância é boa, a trância é boa. Parágrafo de pilha, lá na gente o pôr, porque eu nem sei o sossego. Se melhorar a cidade todinha, a galera já sabe dançar no negativo, mas o que quiser pode usar negativo. Vai no chão do vento, dançando, dançando, rindo. Vai no chão do vento, dançando, dançando, rindo. Vai no chão do vento, dançando, rindo. Vai no chão do vento, dançando, rindo. Vai no chão do vento, dançando, rindo. Eu já falei pra você, deixa de marizinha. Eu já falei pra você, deixa de marizinha. Eu já falei pra você, deixa de marizinha. Eu quero ver você na coleção. Mas o que quiser pode usar negativo. Vai no chão do vento, dançando, rindo, rindo. Vai no chão do vento, dançando, rindo. Vai no chão do vento, dançando, rindo, rindo. Vai até embaixo agora. Embaixo, 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 embaixo. Se preparar a cidade, eu já falei pra você, deixa de marizinha. E se você quiser, pode usar negativo. E se você quiser, pode usar negativo. E se você quiser, pode usar negativo. Música O que é isso? 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 O que é isso?